Hoje eu completo 29 anos e seja bem-vindo a minha festa de aniversário, vocês vai ver que hoje o bagulho vai ser doido. Bora colocar fantasia porque todas as minhas festas de aniversário é a fantasia e eu vou explicar o porquê, mas bora agora se produzir que a gente já tá atrasado pra festa. Bom gente, estou pronto, já tá quase tudo pronto, já coloquei aqui a parte de baixo, olha aqui gente, então vai ter essa parte aqui, aqui as penas, embaixo tem uns detalhes aqui, tá vendo? Vai ter uns detalhes aqui, tem isso aqui, coloquei o corpo fechado de tatuagem e o cocar na parte de cima, é só na hora que a gente chegar lá na festa, demorou? Então bora. Não chegou todo mundo ainda, mas tá pra chegar, eu já vou um pouco mais cedo, eu sempre costumo ir mais tarde, mas daqui a pouco vai estar todo mundo. Eu vou de skyline azul, eu fiquei tendo de cavalo, tá ligado? Mas mano, ia dar um trampo do caramba, então eu vou de skylinezão e bora papai. Bora pra minha festa de aniversário de 29 anos. Já estamos no caminho, a minha festa eu escolhi fazer numa chácara, numa área rural aqui em Londrina mesmo. Então galera, tô pegando aqui o estado de terra e bora nessa. Tô um pouco nervoso, né mano, fecha de aniversário, é estranho pra caramba, mas bora, acho que já é minha terceira, quarta festa que eu faço desse jeito. Vai ser mais uma aí pra somar, eu gosto que minhas festas fiam toda história, mano. Então, mais uma história pra contar, então bora, já já nós chega ali na chácara. Chama! Chama! Galera, então essa é a minha fantasia, olha isso, vim de cacique, tatuado. Mano, nervoso isso aqui, ó, eu comprei lá no Amazonas, galera, ó. Quando eu fui lá na viagem com o Richard, eu comprei lá numa comunidade indígena, então já tá ousando. Chama, papai! Tô todo trajado e vamos agora entrar pra festa. Tô aqui, ó, no camarim dos artistas, Luque e Matheus, vai chegar a Dog Beach, vai chegar... Cauê! Cauê, mano, vai ser da hora. Só vamos invadir a festa agora, vamos ver a publicação, tá tão uma melhor que a outra? O meu sócio vem de Top Gun, né, mano, só que o Top Gun não tem barba, né? A minha fantasia é moiada perto deles lá. Sério? Você não tá ligado, mano. Então vamos? Bora, bora, bora. Ó, mais uma vez, ó, quero agradecer de verdade vocês virem aí. E ó, seu sócio, o Dan, vai cantar com nós no palco. Você também vai cantar. Pode filmar ele depois. Isso! Dan vai cantar com nós. Eu conheço esse cara aqui já faz quanto tempo? Há uns 14 anos. Há uns 14 anos. Hoje eu vou cantar um boteco com nós. Calma, calma, eu vou cantar. Aê, caralho. É que a festa tem que acabar uma hora. Ó, vamos conhecer então. Onde tá a galerinha mesmo que eu vou arrumar? Lá na frente, ó. Que isso? Ó, esse é um bonizão, bai. Aí, tá aqui. Não, tá caindo a frente. Aí sim, ó, quer dizer. Caralho, né? Você tá fazendo mágica aí. Vai, mágica. Vamos fazer mágica. Vai, manda. Vai, manda mágica. Presente, passado e futuro. Pense numa carta com muito carinho. Vai. Muito carinho. Sim. Passou? Pensei. Sim. Então olha isso. Seu passado, seu presente e seu futuro estar aqui. Pense numa carta e puxe com carinho. Com muito carinho. Isso. Puxa a carta. Olha isso! Toma, mãe! Deixa o pote de uma festa. Mais aberto, mais aberto. Meu pote de quinto tá pagando hoje. Vai, manda a festa. Pode curar a fila ou não? Com certeza. Boa, papai. Então vemos aqui o pai do Léo, bem de Toretto. Dominique Toretto. Dominique Toretto. Top é fantasia, pai. É, mais. Temos aqui o Gabson, aí de mexicano. Chama, papai. O que é isso? Os caras vêm ir. Chama, pai. Aí sim, papai. Vamos começar a noite, viu? Tá ligado? Chama. Oi? Estão filmando. O que é isso? Aí, a Eloy, o namorado dela veio um de piloto e... E a Ferrari. É, chama, baby. Seja bem-vindo. Vem de princesa. Agora, aqui não, hein? Aqui não, viu? Você me mitou, cara. Você me mitou. Sai daí. Você é louco. Eu não. Quem diria, hein? Quem não. A gente teve a mesma ideia. Ela me mitou. Ela me mitou. Quem que mitou quem? Ela. Ela me mitou. Ela tem até nome, ó. Cadê seu nome aí? Não, meu Deus. Tô brincando. Tô brincando. Agora, essa aqui. Mano, olha isso. Olha, Lúvia. O melhor da festa. Chegou. Não, naia. Peguei isso. Não, não, não vi. Meu pião vem de cacique. Você vem vestido do quê? Crack quem? É eu que vim. É o crack quem a gente até veio, mano. Olha o que você pode fazer, ó, pai. Tem um pânico policial. Tem de monte aqui. Tá mal pra caralho, não tá? Mano, não sei. Eu vou falar, hein, pai. Tô de queijo, pai. Tô de queijo. Ué, mãe? Você também veio? Nossa. Ah, não. Mentira, não tô acreditando. Por quê? Você não veio de fantasia na minha festa. Não é porque eu sou falhaça, não? Maldade, hein? Não, não. Eu e minha mãe, a gente veio de cacique em cacique. Ai, cara. Índia? Aí, ó. Pera aí. Você quer dar magônia? Você pagou 3 mil reais? Meu Deus. O índio enfiou a faca no rei, viu? Ih, que maluia. Aí veio a minha galerinha do Chile, ó. Eu que cuidei que ele é do Chile, viu? Ótimo. Ótimo. Presidiário, japonês. Só um pouquinho. Você veio do quê? Vem de feio. Vem de preparador. De tuner. De tuner. E você veio do quê? Ah, eu vim de... Caveirudo. De policial civil. Caveirudo. Tá certo, então. Aí, ó. IML? É isso? IML? Não, eu vim pegar os corpos aqui. Não, isso aqui é bem... É bem oficial. Eu vim pegar os corpos. Chapeuzinho, barulho. Feliz aniversário. Valeu. Mais um decentinho. Deixa eu segurar pra você ver. Lá vai. Você usa, Renato? Ai, meu Deus. Meu Deus. Caramba. Um cinto. Um cinto e uma... Uma faca. Uma faca. Uma faca, né? É, agora você vai ver a boiadeira. Então, se a vaga enroscar o pé, ela dá a corda, aí você tem a placa pra você cortar a corda. Ficou criada assim, de verdade. Entendi. Até o tigrinho, Vi, veio na minha festa, Vi. Quem será que... Que é isso? Que é isso? Viado, parece muito. Sai, sai, sai. Pessoal, gosta disso. Olha o índio, mano. Você trouxe lá do Amazonas, velho. Quem foi no Amazonas, lembra quando eu comprei isso aqui, hein? Quem é que é o tigrinho aqui? Mostra pra nós. É, mano, eu sou corretor, pai. Chama. Chama. Esse aqui que faz eu falir. Ó, temos... Não, Rude, nunca ninguém veio vestido assim. Foi, velho. Mano, um monte de gente me copiando, velho. Olha aí, agora olha isso aqui, ó, Karen, ó. Ó. Vendo o que, Karen? Aquela pequena no casino, ó. Meu Deus do céu. Vamos conhecer mais gente? Bora. Mano, isso que eu gosto de ver essa fantasia. Um diferente do outro. Agora, aquela ali seria a fantasia? Ah, é. Aquela ali eu não sei, não. O que seria aquele ali? É uma fantasia? Moleque de gelo? Falei do quê? De múmia? Na última vez, mano, eu vi de casa fantasma, tá ligado? E aí foi muito, muito. Eu falei, mano, foi muito, muito legal. Legal, foi legal. Isso aqui é do quê? Falta de ar. Falta de ar, vai. E aí, tá nem me vendo, ó. Quem é? Eu não reconheço, não sei quem que é. Eu também não? Eu não sei quem que é também, não faço ideia. Ó, bicho, tem a árvore? Tem. Pelo tamanho da mão. Melhor piloto de drift. Ah, pronto. Melhor piloto de drift? Mentira, viado. Renato Garcia. Mentira. João Barion. Não, não foi esse chefe, né? Abre aí, Jorge, para lá. Aê. Aê. Cara, vem de balneário, mano. E parabéns, viu, pela sua meta batida lá, viu? Parabéns. Só o que fizeram. Não vai abrir, não? Ah, não, não. Eu nunca, eu nunca, eu nunca imaginei. Nunca. E aí, ó, vem até o... Aê, ó. Dead Bull? Dead Bull. Quem é, quem é, quem é? Mano, você não sei. Não sabe? Quer a dica? Quer a dica? Eu não lavo mais seu carro para você vir aqui. Pelo quê? Eu não lavo mais seu carro. Carlinho! E aí, ó, bebê, brigado. Mostra a tatuagem, Carlinho. Cadê a tatuagem? Ó, isso é lealdade, pai, ó. Aê, ó. Isso é lealdade, ó. Caramba. Eita, que isso? Deus creme, é você? Não tão lindo quanto você, né? E o Kikinho, gente? Ó, ó, o Kikinho. Que isso, pai? Meu Deus. Esse aqui é o pajé, meu. Meu Deus, olha isso. Ele mirou no pajé e acertou no quê? Ele é direto no alguém lá do Yellowstone. Ó, a galera aqui tá fumando ar, então, todo mundo. Ó, quem chegou comendo. Você vê do quê, mulher? Você vê do quê? Desculpido. Desculpido? A flechinha dela ali, ó. Aí, ó. Esse é o coração, velho. Mano, tá uma fantasia virando com a outra. Que isso? Vem de babá? Não viu filme, né? Sim. Qualquer. Conhece o filme? Conhece o filme? Duvido. Tema de Las Vegas. É, se beber no caso, não é? Exatamente. É isso aí, papai. Ele deixa todo mundo todo louco, pô. Chama. Ué, pai, o que é isso? Vem vestido o quê? Robin é posicionado. Que Robin? Robin é posicionado. Aí, ó. Olha isso aqui, gente. Vai, filho. Carrega, carrega. Olha isso, gente. Que da hora, mano. Ó a fantasia dos caras, mano. É muito bom, mano. Chama, papai. Galera, aqui tá a parte da balada, ó. Olha que da hora. A balada vai comer solta aqui agora. Chama! E é isso. Bora curtir agora o rolê. Vamos curtir o rolê agora. Eu vou fazer um videoclipe da fantasia da galera. E é isso, mano. Bora. E eu já volto com vocês. Bora. Tchau, tchau. 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 Quem tem amigos não precisa de amor Quem tem amigos não precisa de amor Tira o pé do chão Quem tem a prova não precisa de amor Quem tem amigos não precisa de amor Muito barulho pra essa galera aqui do Cocô Cê é bravo, cê é louco Eu quero agradecer a todo mundo que veio a nossa festa Muito obrigado mesmo Não é uma festa de aniversário comum É bem diferente Tem a entrada dela pra sair E hoje vai receber um prêmio A pessoa com mais cabelo daqui, viu? Tchau, então, mano! Ainda curtindo, eu imagino que não tem fim! Uuuuh! Qual barulho? Ai meu Deus! É então? É mesmo? Caramba! É a história da massa Obrigado demais! Tá nervosa! Mexe comigo, hein? Vai! Vai! Esse presente aqui é especial Porque foi eu e o chat Juntamos uma graninha pra dar de presente lá pra ele Então vai em frente E cê vai gostar também É, eu quero só ver Vamos ver então Entrega ela pra ele, vai lá Aê Renatão! Eu fiquei sabendo que você gosta de coisa grande Eu gosto de coisa grande Gosto de coisa grande Muito grande Muito! Ó, esse presente é especial Eu sei que eu vou ficar um pouco aqui agora Porque eu sei que cê tem... Cê é nervoso Mas ó, esse presente é eu e o chat da live A gente juntou uma graninha Ai meu Deus É uns 900 reais Ai meu Deus 900? Eu fiquei sabendo também Esse aqui ainda tá mais caro Ah Eu fiquei sabendo que cê tá fazendo umas paradas lá na tua casa Isso vai ser também de enfeite pra lá Vai, velho Uou! Tem três E essa aí, a gente vem Se eu fosse você, eu tava te golpeado O que é o meu tamanho? O que é o meu tamanho? O botãozinho aqui embaixo Especial, aperta ele Vai Sobe aí Vai Nossa Eu não sei se você tinha Não tenho essa, obrigado Esperava com a pica Eu não beberia Deve ter certeza nem nem Eu não beberia Ele tá lacrado, cara Eu confio nele, tá? 29 anos Passa embora Passa embora 29 anos Vamos dar um parabéns, galera Vamos dar um parabéns, galera Vamos dar um parabéns com vocês Vamos dar um parabéns com vocês Vai, Tô Vai, Tô Por você, minha chavada querida, cuja felicidade, muitos anos de vida. Muita cachaça, muita alegria! Mais uma bênção, obrigado a todo mundo que falou. Vocês viram que numa festa normal, talvez fora de base. Grande obrigado, 29 anos. E o mais louco, mano, é que eu conheço cada um de vocês que estão aqui, mano. Muito doido. Muito obrigado a todos que veio. Lealdade acima de tudo. Vamos curtir! Bora! 29 anos! Vai continuar. Vai continuar. Vai continuar. Depois que chegar no 3.0, já começa o 4.0. Muita barulho pro Renato aí, família! Vai com a barulha, passa a conversão, um tempinho assim, ó. Ô, violeiro, isso é uma belagem agora. Peraí, peraí. Acabou a puta ali nesse negocinho. O Renato falou que ia cantar um ladrão com nós, parceiro. Isso é uma belagem. O que depois deu pra ele? Vem? Corre no veneno! Que banheiro! Deixa eu perguntar, você olha pro Pug... Você tá vestido fantasiado do quê? Prack g end! Prack g end?! É! É o Pug! Prack g end! Quem tá na banda e faz barulho Vamos Vem, 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 vem Assumo, sem essa muda, sem essa muda Vou se unirar Vou te falar, vou te falar, vou te falar And I feel late I try, I know it's my time, lady Galera do céu, não filmei mais nada Vocês podem ver que já tá, mano, de manhã Significa que a peça foi muito boa Já tô sem voz, mano Cara, foi doido Ainda sobrou uma galera aqui Uma galera lá O que foi, anão? Um anão guerreiro, velho Galera, isso aqui é a turma do fundão, pai A turma do fundão E esse vídeo sai hoje Eu não vou embora Eu não vou embora Você falou que ia dar um... Peraí, peraí Poeta tem um bagulho pra falar Você falou que o cara que tivesse mais bêbado na sua festa Que ficasse até o final Você ia dar um prêmio Eu não vi ninguém que ia no chão Ninguém que ia no chão ainda Eu caio aqui agora Galera, o bagulho aconteceu Foi muito bom Assim, eu preciso de uma equipe de filmagem a próxima vez Vocês não estão ligados, mano Nunca filmo uma festa minha Mas, mano, foi muito da hora Vou filmar algumas coisas aqui, ó Ali é os guerreiros, ó Epa, é difícil, hein É difícil, viu Tá bom Só Deus sabe da batalha de cada dia, né Amém Isso aí Muita gente fez tatuagem aqui Foi da hora Mano, olha como o sol já tá vindo, mano Olha isso Eu realmente fiquei até de manhã Olha isso, mano Tinha até um pouco Aí agora Tô até roupa, sem voz Vai ter filmado mais, né Vocês não tem noção Tinha filmado muito mais Aí, ó Sobrou mais ninguém, gente Olha isso Só uma galera ali, ó Dois ali, ó Que é a galera do desafio Uma galera aqui O Bayern Mendes já foi embora Mano, é umas 7 da manhã agora, gente Por aí E é isso, gente Vou dar uma volta na festa Que é o camarim dos artistas Já foram embora também Então teve Luke e Matheu Teve Cauê Dog Beach Minha festa foi da hora Eu queria que tivesse vindo mais gente Mas a festa deu full lock, tá ligado Deu capacidade máxima Mas foi, mano, maravilhoso Foi incrível A galera, acho que toda curtiu E é isso, mano Vamos, a hora de despedir Tô fazendo 29 anos Quase 30, né, mano Quem diria Comecei meu canal aqui, sei lá Com 17 anos Pra aí, não sei Não lembro Eu era uma criança Quando comecei esse canal É isso, tô muito agradecido Por vocês me seguirem até hoje, mano Por estar assistindo esse vídeo aqui Se você tá assistindo esse vídeo aqui Até agora Significa que você é muito fã, mano Você tá assistindo até o final Desculpa a falta de voz Não fui muito doido Mano, muito obrigado, mano De verdade Eu não tenho Eu não tenho noção Da dimensão Do tamanho Que as coisas tomam Mas, mano Só agradecer Pela minha festa Ter sido incrível E é isso, mano Se você gostou da minha festa De 20 lavelas Deixa o like Tamo junto E é nóis, mano Próxima vez eu prometo Que eu vou filmar Mais coisa pra vocês Que eu não filmei nada Mano, juro por Deus Eu não filmei nada pra vocês Nada do que aconteceu Eu filmei o básico do básico Aqui tá a minha lista de presentes, ó Fica tudo agora na No Skyline E chama, filho Tamo junto, galera É nóis E até os 30 anos Como será que vai ser Minha festa de 30 anos, hein, mano Meu Deus Tamo junto, galera É nóis, hein Sim, mano Tchau 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 Tchau